Fala aí, galera! Beleza? Já tô aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez, pessoal, mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês. Então, galera, já sabe, né? Antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like, tá? Se inscreve aqui no canal se você for novo, seja muito bem-vindo aí, espero que você goste dos meus conteúdos, tá? Estamos aqui jogando a minha conta secundária com o meu novo Brawler que eu ganhei aqui, né? O Spike, né? Que, inclusive, está com pouquíssimos troféus ainda. Nós temos que fazer o vídeo de lobby com ele o mais rápido possível e a bola parou em cima da linha. Meu parceiro, chuta pro gol, meu brother. Chuta! Isso! Boa! E o negócio hoje vai ser o seguinte, galera. É como todo reset de temporada, né? Nós sempre fazemos um vídeo aí abrindo aquelas caixas por pontos estelares, né, galera? Eu sempre faço aí com vocês e hoje não será diferente. Dessa vez não será diferente. Vamos fazer aí, né? Abrindo uma mega caixa e uma caixa grande aqui na conta secundária e lá, obviamente também que lá na conta JC Gemadão, abri uma mega caixa e uma caixa grande. Mas detalhe, nós temos também aquela mega caixa por 49 gemas na loja que eu vou estar efetuando a compra dela também, tá, galera? Então o esquema vai ser esse aí, beleza? Só terminar essa partidinha aqui jogando com o meu Spike Kudo super bufado. Ó, vamos jogar uma ult aqui. Você não vai sair daí não, meu parceiro. Olha o dano desse Spike. E detalhe, galera, esse Spike aqui está nível 5, tá? E o bichão já está brabo desse jeito, véi. Tá doido, galera, ó. Vamos jogar aquela ult marota aqui, beleza? Pegamos os dois na ult, deu certo. Só fazer o gol, meus queridos. Bora, 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 bia, chuta pra ele. Beleza? Só chutar no cantinho. Vai, 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 vai. Nossa, como que não fez, mano? A Shelly quebrou o canto lá. Vocês viram, galera? Não entendi essa agora não, mas de boa, de boa. Vamos lá, nós estamos ganhando, né? Isso é o que importa. Ó lá, acabou, mano. Acabou o jogo. Tranquilão. Vamos altar o lobby aqui. Ó lá, ó. Eu tenho muito troféu pra poder subir nesse Spike, velho. Nossa, vai dar um videozão de lobby brabo, hein, galera? Outra coisa que eu quero falar com vocês também é o seguinte. Vocês acham que eu devo comprar essa skin do Borobô Laranja? Porque, tipo assim, galera, quais são os meus planos? Com os pontos estelares lá na conta principal, eu quero pegar a skin dourada do Crow, certo? Eu não vou pegar a do Borobô Dourado. E, tipo assim, aquela skin do Borobô Branco, né? Do Borobô Branco que eu tenho, eu já tô enjoada dela, galera. Nossa, eu já saturei daquela skin. É a única skin do Borobô que eu tenho. E, cara, eu acho essa laranjada muito louca. Muito louca essa cor, muito esbocada, muito chamativa, né, galera? E eu tava pensando em comprar pra me ter duas skins do Borobô, né? Quando eu quiser usar a laranja, eu uso. Quando eu quiser usar a branca, eu uso, né, galera? E ela está numa oferta aqui de 209 gemas, né? Ou seja, eu comprando esse pacote aqui de 37,90, já dá pra me comprar a skin. Então, vamos colocar aí, sei lá, uma meta... Se esse vídeo tiver muitos likes, vamos pôr, sei lá, 2 mil likes nesse vídeo. E eu vou ver pelos comentários também a opinião de vocês se eu devo ou não comprar essa skin. Se vocês acharem que eu devo, no próximo vídeo eu já compro e trago aí algumas gameplays com ela pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, galera. Deixa de enrolação. Ó, os Brawlers que eu tenho pra ganhar são esses dois, tá? Mr. P e Sand, tá, galera? Então, vamos ver se a gente vai dar sorte. Deixa eu pegar esses pontos aqui de graça. Primeiro, vamos aqui abrir a caixa grande. Vamos olhar a porcentagem. É, a porcentagem tá razoável, razoável. Então, vamos lá, galera. Vamos comprar essa caixa grande aqui, beleza? Beleza, ó, 92 de ouro, 11 spike, 20 BB, 20 Leon e 5 gemas. Beleza, nada. Vamos comprar essa mega caixa. Ah, Buller, por que você tá gastando os pontos estelares da secundária e da JC Gemadão? Galera, eu não tenho pretensão de pegar skin por pontos estelares nessas contas, tá? Os pontos estelares nessas contas secundária e terciária é só pra caixa grande e mega caixa, tá? Skin eu vou pegar lá na minha conta principal, beleza? Vamos lá, então. Vamos abrir essa mega caixa, beleza? Três itens restantes, cara? Como assim? Moeda, pontos de poder, 48 BB aqui. Nossa, 61 Leon, ingresso, duplicador e gema, beleza? Eu ganhei só isso aqui, galera, porque aqui os meus Brawlers já estão pra pôr no nível 9, né, galera? Inclusive, eu acho que eu vou até colocar, cara. Ó, deixa eu ver aqui. O que dá pra pôr nível 9? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver um Brawler que é interessante aqui da gente upar, galera. Cara. Ó, vamos upar o Daryl aqui, porque a Star Power dele foi bufada e ele tá roubado. Vamos upar ele, né? Vamos upar também a Penny, porque ela é interessante, né, com a Star Power. Vamos upar ela também. E, nossa, o ouro vai acabar, cara. Beleza. Dá pra upar... Vamos upar mais um Brawler. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu tô muito indeciso, cara. Tem que ser Brawler que dá pra pôr no nível 9, tá, galera? Meu Deus do céu, eu não sei. Ah, Bula, por que você tá upando esses Brawlers agora? Porque, galera, já é interessante eu ir upando eles pra me ir pegando o poder estrela, né, galera? Pra a abertura de caixas aí render, né? Porque aí eu já tenho chance de ganhar o poder estrela desses Brawlers, entendeu? Então, é por isso que eu tô upando, tá, rapaziada? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos upar essa MZ aqui, cara. Vamos botar ela aqui, nível 8. Já vamos mandar nível 9 também, que é uma Brawler que eu gosto demais. E agora, infelizmente, o ouro acabou, tá, galera? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui essas caixinhas. Na verdade, eu vou abrir... Aqui, ó. Eu vou abrir essa Mega Caixa e vou deixar essas caixinhas por último. Vamos lá. Vamos comprar aqui essa Mega Caixa por 49 gemas. Beleza, muito bom. 237 de ouro. 15 corvo. Ó, já dá pra mandar o nosso corvo nível 9. 33 spike. 44 Leon. 90 Max, ingresso e gemas. Nada do Mr. P, galera. Eu queria ganhar pelo menos o Mr. P, cara. Vamos ver se a gente ganha aqui nessas caixas. Vamos lá, galera. Beleza? Vamos abrir esse negócio aqui e vamos ver de qual que é, velho. Vamos ver se vai dar... Ó, galera! Ganhamos aí salto explosivo do Dynamike, mano. Beleza. É uma Star Power que eu confesso que eu não sei utilizar muito, mas é interessante ganhar Star Power, né, galera? Então, tá valendo. Vamos lá. Vamos continuar aqui a abertura. Já ganhamos um Poder Estrela, hein, galera? É o que eu falei pra vocês, mano. Tem que pôr os Brawlers nível 9 pra ver se já começa a ganhar aí as Star Powers e deixar essa conta full, né, galera? Mas, enfim. Ó, não ganhamos Brawler. Beleza? Não ganhamos nenhum dos dois Brawlers aqui que faltam. Mas, pelo menos, a gente conseguiu upar aqui alguns Brawlers pro nível 9, né? Abrimos aqui as caixas e agora nós vamos lá na JC Gemadão pra ver de qual que é lá, tá, galera? Já volto aqui com vocês. Então, galera, ó. Já entrei aqui na JC Gemadão. Vou jogar uma partidinha aqui no combate, né? Com a minha rosa certa, que ela tá quase no 600. Ela já tava no 600, né? Mas aí, como resetou a temporada, olha que Max doida. Ué, ela quis suicidar, galera. Não entendi essa, não. Ué, ela chegou, tipo assim, do nada e, tipo, ah, vou morrer. E morreu. Ué, rapaziada, eu tô entendendo nada desse cara, não. O que que é isso? Vamos matar esse maluco aqui também, matamos. Velho, se deixar a rosa grudar, galera, é um abraço. Não tem escapatória. Se você cair no range dela, mano, não tem como fugir. Ainda mais a minha aqui, que já tá tonadona, mano, com seis Power Cubs. Então, ó, vamos ficar atentos, porque pode ter uma Shelly nesses matinhos, né, galera? Então, eu já fico com o dedo aqui de prontidão em cima da especial, velho. Porque se tiver uma Shelly, eu já tenho que ativar na hora. Olha aqui. Tô falando pra vocês, galera. O que que eu tô falando, mano? O que que eu tô falando? Um bullzão, Zé Moitinha, safado, escondido, cara. Vê se tem cabimento um negócio desse. É igual os caras falaram, ah, JC, o modo combate é o modo sobrevivência. Então, o cara ficar no mato não significa que ele seja noob. Você tem que sobreviver. E se pra ficar... E se pra sobreviver, você tiver que ficar no mato, é uma estratégia também. Concordo, galera. É uma estratégia você ficar escondido no mato. Mas você fica um tempinho aqui, ó. Né? Pra buscar um posicionamento. Você fica um tempinho no mato, né? Escondido e tal, e o robô vai me seguir. E sai, galera. Não é, tipo assim, não é começar o jogo e ficar do início do jogo até o final no mato. Aí já tá sendo sacanagem, né, galera? Porque, tipo assim, mano, você não vai aprender a jogar desse jeito. Mano, eu tô reparando uma coisa. Só tem Shelly. Eu tô ferrado, mano. Eu tô ferrado. Olha isso. Só tem Shelly, galera. Ferrou. Vou morrer. E o robôzão ainda tá me seguindo pra completar o pacote, né? Vamos dar uma volta aqui por baixo. Então, tipo assim, você ficar no mato um tempinho pra, às vezes, buscar uma estratégia, né? Ou, tipo assim, é... Olhar o posicionamento do inimigo, sabe? Normal, galera. Tranquilo. É uma estratégia. Mas você ficar do início do jogo até o final no mato, aí não. Aí, pra mim, já não é estratégia. Aí você já tá sendo noob, mano. Porque, tipo assim, você não vai aprender a jogar desse jeito, galera. Não tem como. Eu vou morrer. Não tem como aqui. O robô ficou me seguindo, mano. O robô não dá sossego. Eu podia ter matado esse robô. Eu vacilei, galera. Mas vocês entenderam o que eu tô explicando? Deixa nos comentários se vocês concordam comigo, mano. Tá? Ou, se vocês não concordarem, deixa a opinião de vocês também, que eu estou aberto a opiniões. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui Power Cups da Rosa, tá bom? E agora é o seguinte. Vamos abrir aqui caixa grande. Vamos abrir rapidão, galera. Vamos ver se nós ganhamos algum brawler aqui na JC Gemadão, mano. Eu gosto de ganhar brawler nessa conta, galera. Ô, meu Deus do céu. Nossa, galera. Não tem pontos estelários suficientes, mano. Eu nem tinha reparado, galera. Olha que sacanagem. O bagulho custa R$1.500 e eu tenho R$1.325. Caramba, mano. Aí fui trollado. Mano, eu juro por Deus que eu não tinha visto isso. Eu não tinha reparado, galera. Ah, nem, velho. Aí foi sacanagem, hein. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos abrir essa mega caixa, então. Fazer o quê, né, galera? Nossa, ó, 11 gemas. Que maravilha, cara. Mas enfim, rapaziada. Nossa, não vai dar pra abrir essa mega caixa, mano. Que triste, velho. Eu não tinha visto, rapaziada. Juro, 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 velho. Que merda, mano. Ah, galera. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, beleza? Se inscreva no canal se você for novo. Tamo junto demais aí, tá, galera? Aquele forte abraço e fui. Valeu!